E quando cê vai perceber que eu lutei pra estrente, que era ao meu lado, eu sei A minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de pá Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra estrente, que era ao meu lado E a minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado, mas Eu quem tá pressando e o Dengai canta comigo bem alto Tô precisando de Dengai, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de Dengai, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Joga a mãozinha em cima Pro lado ou pro outro Balança